Música Quer de recueil para acabar o gás que não domingo? A primeira dica de hoje então, antes de ensinar como trocar o gás, é tenha dois tijões de gás. E para trocar, a gente vai precisar simplesmente de uma bucha previamente molhada e com detergente, que a gente precisa formar espuma. Tenha também um paninho para te ajudar a limpar as mãos após a troca do gás. E aí, o que a gente precisa fazer primeiramente é fechar o lejeito do gás. E então, retirar a mangueira. No novo tijão, não é necessário nem mesmo tirar o lacre, porque ao fazer a rosca da mangueira, ela faz a perfuração do lacre. Mas, se ficar difícil, retira o lacre anteriormente. E rosca. Pronto. Mas, por medida de segurança, a gente vai usar a bucha com a espuma. Porque se houver vazamento, a espuma vai criar molhas na espuma. Então, a gente fala o seguinte. Cria bastante espuma. Ligou o registro, abriu a mangueira. E colocou a espuma em todo o contorno do registro do gás. Certo? Não formou espuma? Basta limpar as mãos. E pronto. Vamos voltar a fazer o almoço. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto